Hoje tem descontração, véspera do dia das mães, tem música aqui no programa Música evangélica em ritmo sertanejo Estou recebendo aqui os filhos da unção, Valdeli e Rodrigo Saiba que Cristo vê, Suas lágrimas em altas madrugadas Receba que a vitória já foi dada, Nessa luta Jesus pode te ajudar Música 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 Música